VELHOS DE HOJE Cantando pra vocês em clima de festa Alerta a nação Nossos velhos estão abandonados Não pode não Cantando pra vocês em clima de festa Alerta a nação Nossos velhos estão abandonados Não pode não Não deixe não Velhos abandonados nos asilos Outros andam jogados pelo chão Velho simboliza A experiência de uma vida Que é muito sofrida Mas ainda vive E sente emoção Alô, alô, meus velhos Oi, oi Alô, alô, meus velhos Oi, oi, oi Velhos de hoje Ontem foram jovens Velhos do amanhã Serei eu, serão vocês Velhos de hoje Ontem foram jovens Velhos do amanhã Serei eu, serão vocês Cantando pra vocês em clima de festa Alerta a nação Nossos velhos estão abandonados Não pode não Cantando pra vocês em clima de festa Alerta a nação Nossos velhos estão abandonados Não pode não Não deixe não Velhos abandonados nos asilos Outros andam jogados pelo chão Velho simboliza A experiência de uma vida Que é muito sofrida Mas ainda vive E sente emoção Alô, alô, meus velhos Oi, oi Alô, alô, meus velhos Oi, oi, oi Alô, alô Alô, alô, meus velhos Oi, oi Alô, alô, meus velhos Oi, oi, oi Alô, alô, meus velhos Oi, oi Alô, alô, meus velhos Oi, oi Alô, alô Alô, alô, meus velhos Oi, oi Alô, alô, meus velhos Oi, oi, oi Alô, alô, meus velhos Oi, oi, oi E aí